Opa, tudo bom? Sou eu de novo, Rodrigo Marrone, coach. Marrone, continuando então. Hoje vamos falar sobre o nosso quarto atendimento, que pode ser valores, pode ser análise de perfil, pode ser diversas ferramentas para ajudar com que você entenda se o seu cliente vai conseguir seguir o combinado. Porque vocês já têm objetivo, vocês já têm as fichas de atitude e vocês já têm a roda da vida. Sinceramente, é o suficiente para conseguir deixar rolar. Agora você precisa, na verdade, entender o que pode parar esse cliente aí. Então, ferramenta de valores, vocês têm ali uma lista de alguns valores, os principais, na verdade, é aquilo. Os valores é o que guia o ser humano, o princípio, sabe? É igual a política. Quando você coloca alguém na política e você fala, ah, mas o fulano é ladrão, ou o fulano passou a roubar depois da política. Na verdade, aquele cargo de poder aguçou um dos valores dele. Simplesmente foi isso. Ah, mas o fulano sempre trai. Ele tem um valor que é, sei lá, talvez do prazer momentâneo. E por isso ele acaba com tudo, ele faz o que tem que fazer. Então, quando a gente fala de valores, eu tenho que entender quais são os valores que podem fazer com que esse cliente erre. Eu vou colocar um meu aqui e vou ajudar vocês, ó. Família. Então, é o seguinte, eu priorizo a família. Se por acaso eu receber uma dieta, receber uma rotina em que eu não possa tomar café com a minha família, em que eu não possa almoçar com a minha família, em que eu não possa jantar, eu já dou um jeito de sair desse negócio porque isso aqui vai afetar o meu valor. Família. Agora, tem pessoas que tem valor como responsabilidade, valor como comprometimento, que é algo muito bom. Outras pessoas tem compaixão. Ou valores como comprometimento com o próximo, que é quando a pessoa se comprometeu contigo, ela vai lá e faz. Isso é ótimo, tá? E tem aqueles valores que não são tão bons, assim, né? Que são valores mais de ego, poder, fama. Pessoas querem se sentir livre, por exemplo. Tem gente que diz que não gosta de seguir uma dieta porque aquilo deixa ela presa. Não, eu não gosto de seguir essas coisas porque se me deixa preso, a pessoa tem o valor da liberdade. Então, um valor meu seria a família. Então, eu vou olhar toda a minha rotina, o coach olharia comigo e dizer assim, olha, alguma coisa que afetaria a tua família, eu vou dizer, ah, eu acho que, sei lá, caminhar às seis da tarde não seria legal porque eu quero ficar com a minha esposa. Bom, então qual horário você gostaria de caminhar? Eu vou pensar, de manhã. Então, ok, coloca de manhã. Então, pra mim, né, família seria um item importante. Um outro item pra mim aqui, ó, é crescimento contínuo. Ou seja, se eu fizer esse plano por dois meses e eu não tiver resultado, eu simplesmente abandono. Porque eu preciso ter crescimento sempre. Agora, tem pessoas que não, tem pessoas que são preocupadas com resultado. Um dos valores é resultado. Ela vai lá, faz, espera que dê resultado e pronto, tá? São perfis, né, são linhas diferentes, não tem problema nenhum. Só que é importante eu entender isso aqui. Então, eu entendo assim, valores, os valores são iguais princípios. É aquilo que você vai acabar indo quando você se sente mal, sabe? Tô triste, eu quero ver minha mãe, preciso ficar com ela. Eu tenho um valor da família. Ou, eu estou triste, eu vou me esforçar mais ainda porque eu vou mostrar pro mundo o que eu mereço. Eu tenho um valor, sei lá, do sucesso, da fama, do poder. Então, eu tenho aqui, ó, família e crescimento contínuo. Eu já sei que se esses programas me afastaram da minha família, eu paro. E se eu não ver crescimento contínuo, eu paro. Como é que eu descubro os valores? Bom, uma opção é o cliente marcar, né? Você mostra pra ele, comenta como funciona. Ele marca, a outra é você ajudar ele. Outra é você perguntar assim, Marrone? No meu caso, se eu falasse com a tua mãe agora uma palavra, o que ela diria? O Marrone é? Ela diria família? Sim, minha mãe diria que é família porque eu sempre estou com ela e tal. Ok, perfeito. O que mais que a tua mãe diria? O que que tu busca na vida? Ah, ele busca sempre crescer continuamente. Ótimo. Ou, por exemplo, vamos pensar em algum valor que seja tão bom aqui. Se eu ligasse pro teu pai agora, o que que ele me diria sobre toda a tua pessoa? Ah, ele ia dizer que eu sou muito, deixa eu pensar aqui, não vou dizer apressadinho, mas eu sou impaciente. Então, se eu não ver o resultado em uma semana, eu paro. Então, a gente já vai trabalhar com esse valor pra dizer, olha, você realmente sabe que perder peso, que emagrecer, que saúde não é algo tão simples. Então, talvez tu não perca peso tão rápido quanto tu gostaria, mas precisa entender que isso é um processo. Então, impaciente. Então, eu sempre faço assim, olha, se eu falasse com tua namorada agora, e ela tivesse que falar uma qualidade tua, qual ela diria? Ah, essa. E se fosse um defeito. Entende? Eu sempre faço isso e, obviamente, você vai conhecendo o cliente no meio desse processo, ele vai poder olhar opções e vocês vão ver, bom, família ajuda ou atrapalha nessa questão do nosso objetivo? Crescimento contínuo ajuda ou atrapalha? Impaciência ajuda ou atrapalha? Ou, por exemplo, que eu vou ter responsabilidade? O cliente que tem responsabilidade como item, ele fez o programa com você, ou seja, ele traçou um projeto e ele vai até o fim. Agora, tem gente, não, tem gente que começa a colocar nos outros. Pois é, minha esposa estava lá em casa, não deu tempo, aí aconteceu, mas não vai acontecer de novo, porque dessa vez... Então, valores é uma ferramenta que vai ajudar você a entender quais são as qualidades e defeitos do seu cliente, para que, quando ele se sinta mal, ele vai acabar recorrendo para essas áreas aqui. Então, você precisa entender, bom, se família é o valor do meu cliente, como que isso pode afetar? Tem gente que diz assim, não, eu posso comer minha marmita aqui, minha família, tá aí, tá tudo certo. Quando você sabe que é uma pessoa que não valoriza a família. Então, família, no meu caso, crescimento contínuo, sou um cara impaciente, eu poderia colocar outro aqui, só que eu dei um exemplo. Responsabilidade, que se eu me comprometer com uma pessoa, eu vou ir até o fim. Ou seja, você fala, Marrone, isso é responsabilidade tua, pronto, vou fazer até o final. Não vou ficar dizendo, não, é que assim, na verdade, que foi gente lá em casa e aí aconteceu, tá? Então, valores é interessante fazer isso. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, mas Marrone, vai dar tempo, né, eu vou conseguir ficar uma hora com o meu cliente falando sobre valores? Bom, todo atendimento você faz o quê? Você revisa a tarefa anterior, observa se estão indo na direção, já que é uma semana a mais, se perderam aquele um quilo que precisava, se for um quilo, se for menos, se for mais, e aplica a ferramenta. Então, você vai utilizar uns 30, 40 minutos essa ferramenta. O restante vai ser para revisar e ver como o projeto está indo. E mesmo que sejam só valores, você pode contar toda uma história para falar de valores. Você pode dizer como é que você acha os seus valores, você pode explicar valor para o valor para o cliente. Olha, esse valor quer dizer que você gosta disso. Esse valor fala isso. Ou vamos trocar a palavra valores por princípios? Vamos trocar a palavra valores e princípios por o que você não abre mão. O que você não abre mão? Eu não abro mão da família. Eu não abro mão de ter um momento para mim. Eu não abro mão de ser responsável por algo. Eu não abro mão de, sei lá, de ser honesto. Então, eu preciso sempre achar a palavra mais adequada para o meu cliente. Pode ser valor, pode ser princípios, pode ser o que você não abre mão, pode ser o que você valoriza na vida, sei lá. Pense nisso, uma das ferramentas então é valores. Então, você já teria feito objetivos, roda da vida, fichas de atitude e agora nós estamos trabalhando valores. Depois ainda vai faltar perfil comportamental e linha do tempo, tá bom? Grande abraço e até a nossa próxima aula. Obrigado. Obrigado. Obrigado.